Música Habilidade para mexer com chocolate ela sempre teve. Vendia trufas em escolas, mas tinha um trabalho fixo. Até que em 2012, Michele ficou desempregada. Tomou coragem para empreender. Emprestou dinheiro, começou numa garagem, sem saber se iria dar certo. Era pequena, era na garagem, eu comprava poucas quantidades de coisas, porque foi bem difícil o início. Eu não tinha dinheiro para comprar, as matérias-primas para deixar em estoque. Então era um processo repetitivo todos os dias. Eu trabalhei de segunda a segunda por seis meses. O sócio sempre acreditou no negócio e deu todo o suporte. Ela tinha uma ideia de vender o produto da gente para o pessoal comer em casa. Peguei, tive outra ideia de pegar e fazer o pessoal comer dentro da loja. Só que a gente não tinha muitos recursos para fazer isso aí, que era só a nossa garagenzinha pequena. Aí a partir disso aí eu já enxergava lá na frente o potencial da loja um pouco maior. E aí que a gente foi dia a dia, fazendo, vendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, construindo o que a gente chegou até agora. O cardápio recheado de delícias ficou famoso na região de São Miguel Paulista, na Zona Leste de São Paulo. Açaí trufado, fundi trufado, bolos, tortas, trufas. É muito, muito bom, mas assim, olha, é atentador. É perigoso, porque você não consegue comer uma vez só. Ó, vicia. Então eu trago as crianças, mas eu sempre belisco tudo. Então se quiser vir uma vez, é melhor pensar, porque não consegue comer uma vez só. Para crescer, foi preciso inovar. Michelle pesquisou e descobriu que taças gourmet como essa estavam fazendo sucesso na França. Ela não teve dúvida, trouxe a novidade para a loja, para modernizar a apresentação do produto. A intenção era fazer com que os clientes comessem primeiro, com os olhos. Sabe como é? A ideia deu certo, muito certo. Ela lembra como se fosse hoje. No dia que anunciou a nova atração do cardápio, não imaginava a repercussão. Teve fila de espera para provar as combinações de leite ninho, nutella, churros, sonho de valsa, sorvete, chocolate, fruta, tudo misturado. A base dos recheios é artesanal, sem ingredientes industrializados. Tem até opções salgadas, como essa com batatas, bacon e molho cheddar. As taças preparadas na hora passaram a ser as queridinhas da casa. Michele está sempre criando novas receitas. Existe sim um grande segredo, que é a matéria-prima nobre. Além da beleza, também é a qualidade que nós mantemos aqui para servir os clientes. Então, esse é um dos nossos segredos da casa. O modelo de negócio deu tão certo, que os sócios querem franquear a marca para atender empresários interessados. Então, faltam poucos detalhes, mas a franquia já está num projeto já bem mais avançado do que a gente imaginava. Porque a gente já tem muita procura e já chegou até a ter algumas filas de espera de pessoas em vários pontos de São Paulo, no começo. E, dependendo do que a farm for, nós vamos expandir o Brasil inteiro. Essa é a intenção da franquia da gente, né? Sempre com um sorriso no rosto, Michele comemora o sucesso e a oportunidade de tornar a vida das pessoas mais doce e feliz. Uma bela combinação de empreendedorismo, chocolate e amor. Eu me sinto realizada pelo reconhecimento e não só por ter ganhado bastante clientes na loja, mas sim nós formamos uma grande família aqui. Os nossos clientes são muito especiais para mim. Eu também consegui bastante amigos, entendeu? Eles são bem fiéis a nós e eu me sinto feliz. Bem realizada. Legenda Adriana Zanotto